Em Ipanguassu, no sítio Luzeiro, o produtor rural José Maria Tavares se enche de esperança com o progresso da sua propriedade. Graças ao trabalho e apoio dos extensionistas da Emater, o agricultor diversifica a produção pelos 35 hectares de terra e inova com o uso da energia solar. O trabalho dos extensionistas possibilitou a geração de renda, aquisição de bens e o cadastro em programas de compras governamentais. Essa parte técnica tem sido fantástica aqui para nós, nessa região. Se todo mundo procurasse, se interessasse, acompanhar a Emater com essas pessoas que ajudam a gente, a coisa seria mais diferente. A SEMA, Associação dos Servidores da Emater do Rio Grande do Norte.